Eu sou um brinquedo Não vou cair nas tuas mentiras, não Eu encontrei um caminho O caminho chega até mim Vou caminhá-lo até ao fim E eu sinto-me Sinto-me livre, livre como o vento Livre como o vento E rir como a criança Que encontrou o caminho, o caminho da esperança Livre como o vento E rir como a criança Que encontrou o caminho, o caminho da esperança Eu nos teus braços não estive apoiada E nos meus sonhos eu andei perdida Mas é cedo para ficares contente O passarinho ficou livre de repente Já não há sombras no ninho Este dia ganhou a noite E o passarinho livre Foi voar sozinho O novo caminho Livre como o vento E rir como a criança Que encontrou o caminho, o caminho da esperança Eu nos teus braços não estive apoiada E nos meus sonhos eu andei perdida Livre como o vento E rir como a criança Que encontrou o caminho, o caminho da esperança Livre como o vento E rir como a criança Que encontrou o caminho, o caminho da esperança Livre como o vento E rir como a criança que encontrou o caminho